É o 23, tá? 23. Você nunca namorou na vida? Não. Não? Não. Ah, porque você não quis ou porque você... Não, foi por opção. Ah. Dos outros. Você sai daqui, bebê, você... Bateu a ferro. Nossa, vai ter frio. Faz a fila, né? A senhora vai comer aqui pra Maldivas, hein? Se eu quero te levar pra Maldivas aí dentro de mim, você vai ver. Ui! Ó.